Você mais feliz hoje! É o que nos move todos os dias a levar beleza e autoestima para todos os cantos, por meio de oportunidades únicas de crescimento. Na Raco, a felicidade está em tudo. No desenvolvimento de cada estratégia, na fabricação de cada produto, em cada detalhe do sistema Raco de Marketing, no alcance de cada conquista, na realização dos seus sonhos. Acreditamos que a felicidade é a energia que impulsiona as pessoas. Nós queremos ver nos seus olhos este brilho que contagia, o brilho da felicidade. Felicidade em tudo o que fazemos é um segredo do nosso sucesso, do seu sucesso. Música Música Legenda Adriana Zanotto